Estou jogando a demo de Stellar Blade há algum tempinho, com uma chave fornecida antecipadamente pela Playstation E eu estou surpreso, cara, porque parece que vai ser um belo jogo, hein, manos? É isso mesmo que vocês ouviram, tá? Estou realmente surpreso As primeiras vezes que eu vi o anúncio do Stellar Blade, eu achei que fosse ser um jogo genérico Só pela personagem ser muito bonita, ela realmente é uma personagem muito bonita E os gráficos do jogo impressionavam bastante, né, nas apresentações e tal Mas, cara, é esse o gráfico que a gente recebe, tá bom? E aí, meus queridos, eu sou o Patife e hoje vamos falar só sobre a demo do jogo, tá? Ela chega em breve pra vocês, pelo que eu entendi eu não posso falar a data exata ainda Mas tá chegando e assim que a demo chegar, baixe imediatamente pra testar no seu Playstation 5, tá? Porque é um dos jogos mais bonitos que eu já vi e, cara, tem alguns elementos muito legais nesse jogo Que eu vou comentar nesse vídeo rapidinho aqui pra vocês com algumas cenas da minha gameplay Começar falando que o jogo está totalmente localizado em português, inclusive com dublagem, tá? E tá muito boa a dublagem Eu gostei bastante do que eu estou vendo por enquanto, tá bom? A gente tem uma demo bem curtinha aí, eu zerei ela com mais ou menos aí uma horinha de jogo, até menos que isso A gente enfrenta duas boss fights, uma mais levinha e uma um pouquinho mais difícil E aí quando você zera a demo você libera uma boss fight mais cabulosa Que seria num estádio mais mid-game ali, né? Então você tem mais habilidades E eu venci também essa boss fight Bem facinho, inclusive, vale dizer, né? O jogo vai te dar duas opções O modo história, né? Que seria só pra você ir jogando e passando das missões com muita facilidade E o modo normal E o jogo é bem tranquilo, tá bom? Ele definitivamente não é um Souls-like E mais uma vez vai causar muita confusão na galera Porque ele tem alguns elementos de Souls-like Tipo, sei lá, pô, as bonfires, sabe? É bem bonfire, mas tipo, você encontra um acampamento Assim, você pode ativar esse acampamento Ali você mexe no seu personagem, equipamentos e tal E o combate tem parry, tem tempo de esquiva Mas definitivamente ele é só um jogo de ação E eu diria até que ele puxa mais pro Hack and Slash Assim, eu também sempre vi o pessoal esperando algo meio baioneira Mas pelo menos nessa demo vocês vão ver que não tem muito disso, não É baioneta que fala, né? Baioneta, eu falei baioneira Enfim E aí eu não senti muito isso nessa demo não, tá? Porque eu senti que a maior parte dos combates Pelo menos nessa demo Eles são muito focados São poucos inimigos Tem um combate ali na demo que tem um pouquinho mais de inimigos Mas é pra ele te apresentar uma habilidade Você aplica essa habilidade e os inimigos morrem muito rápido, assim Então, definitivamente eu não senti nem uma vibe muito Hack and Slash Da de achar que ele vai um pouquinho mais pra ação de um Hack and Slash E nem muito Souls-like, tá? Ele é realmente um RPG de ação aí Cara, basicão, né? Ele pega esses elementos de outros jogos Mas ele aplica isso muito bem, tá? Um comentário muito legal É que a gente recebeu junto uma cartinha, né? Um textinho da galera da Shift Up Que é uma empresa coreana que está desenvolvendo esse jogo E eles falam que o mercado deles cresceu muito E se desenvolveu ao redor dos jogos mobile e live service E eles fizeram esse jogo com a ideia de competir no mercado global E se afastar um pouco dessa ideia de live service e de mobile Eles queriam fazer um jogo tipo A Com gráficos de última geração e single player Cara, essa demo dá uma impressionada assim No visual, na jogabilidade que é bem gostosa Eu senti um pouquinho de input lag nos comandos Mas nada que não dê pra se acostumar, tá? Tipo, não é um tempo muito rápido Você pressiona e tem o retorno daquele personagem Mas, cara, tudo super dá pra acostumar A parte de personalização é bem legal O jogo já deu uma amostrinha da árvore de habilidades pra gente Uma parte dela vai estar bloqueada Mas já deu pra ver que tem, tipo, habilidades de esquiva Então você pode esquivar pras costas do seu inimigo Dependendo do ataque que ele der, né? Então, um combo aéreo, novas habilidades Então, tudo isso realmente deu uma engajadinha nessa demo Cara, joguei me divertindo do começo ao fim aqui E ela acabou muito rápido, tá? Essa demo, inclusive, tem um ponto fraco Eu já vou falar e eu acho que isso é uma preocupação até pro jogo final também Não tem como cravar Mas os inimigos eu achei eles meio... Mé! É uns bichos de carne esquisitos, assim Eles parecem uns bichos tudum, tá ligado? Tem uma serra na cabeça Uns negócios na mão Uns bichos cabulosão, assim, bem feio, né? Mas eles funcionam, tá? Porque, tipo, eles têm um movesetzinho básico ali Que não é de primeira que você pega esse moveset Você precisa entender um pouquinho da movimentação E aí o combate já realmente fica bem fluido A navegação do jogo é bem legal Os diálogos são bem legais E é óbvio que tem um ponto nesse jogo Que chama a atenção Que é a protagonista do jogo, né? Ela é realmente muito bonita E o trabalho feito em cima do modelo da personagem É um pouco assustador, tá? A física do cabelo desse jogo Eu nunca vi um negócio desse, cara Ela realmente, tipo assim O cabelo dela é muito longo, né? E ele, conforme ele vai esbarrando no braço dela No ambiente, tipo Cada fio tem a sua física própria Vocês devem ter configurado esse cabelo por uns anos aí A Ivy, que é a personagem principal Ela é um personagem visivelmente sexualizado, né? Ela é muito sensual Mas uma preocupação que sempre tem É tipo assim Pô, é um personagem genérico Coloca uma skin bonita só pra chamar atenção E não é o caso do jogo, tá? Toda a sensualidade do personagem Funciona muito bem na gameplay E esse estilão, né? Esse estilão sexualizado e tal Combina super com o ambiente do jogo Assim, com a vibe do jogo Com a trilha sonora Com os movimentos de combate São movimentos muito leves no combate Sabe? O combate não é um... Ela não é um personagem pesadão Não, ela é um personagem leve Então você consegue pular Esquivar por cima e tal E cara, toda a dinâmica do combate Do jogo Da jogabilidade Combina muito com a personagem Assim, então Não foi aquele jogo Tipo assim Ah, vamos mandar a boneca gostosona Pra chamar atenção Tá, isso é Eles fizeram isso pra chamar atenção Mas deu certo E o produto que eles entregam no final Pelo menos nessa demo É bem bacana Tá? De novo Não tô isso aqui Não é um review do jogo final Obviamente Eu joguei muito pouquinho Não, um pedacinho Mas cara Se tivesse mais Eu claramente teria jogado muito mais aqui Porque eu tava me divertindo bastante Então Quando a demo sair Vai sair um vídeo aqui no canal Deu jogando a gameplay Então eu recomendo que vocês venham aqui assistir Hoje a gente não pode postar a gameplay completa O vídeo tem que ser assim Mais editadinho Com os cortes Comentando as nossas impressões Mas quando a demo sair Vai sair um vídeo aqui no canal Com o início da gameplay Então Já fica ligeiro Porque eu solto assim Que a demo estiver disponível Esse vídeo E aí eu já recomendo muito você baixar Cara Eu recomendo muito você testar a demo Eu me diverti Bom, a demo é de graça E de graça tem injeção na testa Rapaz Então Testem a demo E tirem suas conclusões Muito cedo ainda Pra falar qualquer coisa Porque como eu falei Eu acho que os vilões do jogo Podem ser um problema Se o jogo não tiver Vilões Que te obriguem A sentir engajado Com o combate Com o avanço da história O jogo vai se perder Muito rapidinho Mas por enquanto A primeira impressão que eu tenho É muito boa Sei que muitos de vocês Vão jogar pela história do jogo E muitos vão jogar Pelo visual E muitos pelos dois Mas é um jogo Mano Divertido, cara Eu tô positivamente surpreso aí E eu tô ansioso agora Por esse lançamento Vai ser legal Cobrir ele aqui com vocês Tem bastante coisa Pra fazer no jogo, hein Vai ser legal Vai ser legal pra caramba Enfim Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve pra mais conteúdo De novo Ativa o sininho dessa vez Porque assim que o meu Videogameplay sair A demo já vai estar disponível Tá bom? Não sei se eu podia falar ou não Eu entendi que eu não posso falar Mas enfim Segue o baile Se eu puder Alguém já postou Gente, obrigado Tamo junto E é isso A Stellar Base tá chegando aí Eu não tava com esse jogo no radar Mas agora está Fiquei empolgado Vambora que é nó...